Deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Comigo! Eu já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Se você quiser, pode dançar o lagartinho Lagartinho, lagartinho Vai no balanço do vento, dançando gostosinho Lagartinho, lagartinho Se você quiser, pode dançar o lagartinho Lagartinho, lagartinho Vai no balanço do vento, dançando gostosinho Lagartinho, lagartinho Até o chão Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Embaixo Se prepare pra subir Em cima Em cima Balança daí que eu balanço A dança é essa A dança é boa Entre na onda, não fique à toa Rádio de filha lá na boa Tá focando esse sucesso Se espalhando a cidade A galera todinha já sabe Dançar o lagartinho Mas se você quiser, pode dançar o lagartinho Vai no balanço do vento, dançando gostosinho Me, meu Deus Se você quiser, pode dançar o lagartinho Feito no balanço do vento, dançando Me, minhader, eu word Me, meu Deus Capis Mas se você quiser, pode dançar o lagartinho